Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício básico de matemática falando sobre a divisão. Na videoaula de hoje a gente vai fazer a seguinte continha, o número 40 dividido pelo número 6. Bom, o número 40, que é o primeiro número que eu coloquei aqui, ele vai ser o número que será dividido e ele será dividido 6 vezes, tá? Sempre é nessa ordem, o primeiro número é o que será dividido e o segundo número que você colocou é o número de vezes com que você vai dividir o primeiro número. Sobre o segundo número é importante que você conheça a tabuada dele, 6 vezes 1 é igual a 6, 6 multiplicado por 2 é igual a 12. 6 vezes 3 é igual a 18, 6 vezes 4 é igual a 24, 6 vezes 5 é igual a 30, 6 vezes 6 é igual a 36. Professor, eu vou continuar até chegar no 6 vezes 10? Não necessariamente, você pode fazer essa tabuada aqui apenas até você chegar no valor que você precisa. E qual é o valor que eu preciso? Você pode estar se perguntando. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Você quer fazer 6 multiplicado por algum número que dê 40, mas a gente não tem esse número na tabuada do 6. Observem que 6 vezes 6 deu 36. Já 6 vezes 7 foi igual a 42. Então, a gente precisa de um valor que está aqui entre 6 e 7. Eu não sei que valor é esse. Como que eu vou fazer? Você faz por partes. Você vai primeiro colocar esse 6 vezes 6 aqui, porque ele deu 36, que é um valor menor do que o 40. Você não pode usar esse 42 porque você passou do valor 40. E você vai utilizar essa resposta para fazer uma subtração. Olha só, 6 vezes 6 é igual a 36. Você vai colocar o valor aqui embaixo e vai subtrair. Se esse valor aqui fosse maior do que o valor de cima, ia dar um número negativo e ia atrapalhar toda a sua conta de divisão. Então, você vai fazer 0 menos 6 é igual a quanto? Não dá. Tem que pedir emprestado para o vizinho uma unidade. 10 menos 6 é igual a 4. E aqui você vai ficar com 3. 3 menos 3 é igual a 0. Você tem 0, 4 aqui como resposta, que seria a mesma coisa do que 4. Esse é um 0 à esquerda e você pode ignorar ele. 4 dá para dividir por 6? Não dá. Porque 6 vezes 1 é igual a 6. Já é maior do que 4. Você precisa aumentar esse número aqui. E você aumenta ele colocando um 0 na frente do 4. Vai ser igual ao número 40. É como se você tivesse pegado o 4 e multiplicado ele por 10. E aí deu 40. Para compensar o fato de você ter aumentado esse 4 para 40, você vai colocar uma vírgula aqui na sua resposta, no seu quociente. E vai pensar, 6 vezes quanto vai chegar mais próximo de 40? A gente já fez essa conta. Era 36. Então, o valor seria 36, só que seria 6 vezes 6. Então, 6 vezes 6 vai dar 36. Olha só a conta se repetindo. Aqui você vai ter de novo. 40 menos 36 vai dar 4. Você vai acrescentar mais um 0, só que você não pode colocar outra vírgula aqui. Você não vai fazer nada. Você já colocou a primeira vírgula. Quando você acrescenta só mais um 0, você não precisa fazer nada aqui na sua resposta. E aí você vai continuar. Vai colocar outro 6. Depois vai dar aqui 36. A resposta vai dar 4. E vai continuar. Isso virou uma dízima periódica. Então, a resposta, que é esse valor que nós temos aqui embaixo, é 6,66. A gente pode até colocá-la aqui. 6,66 é o resultado final. Esse resultado é chamado de quociente da nossa conta de divisão. Beleza? Bom, pessoal. Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço e tchau, tchau. 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 Tchau.